E aí pessoal, falar o que aconteceu com a Tiger 900 que jogaram areia no motor O pessoal tá achando que a moto é minha, não é não pessoal, eu reportei esse vídeo Mas eu entrei em contato com o proprietário e ele tava explicando o que aconteceu Ele falou que chegou em Porto Seguro, às duas e meia da tarde, ele e uns amigos deles Estacionaram as motos lá, uns foram andando, outros levando em carretinha Chegou lá e estacionou e foi andar, foi curtir a praia, foi passear lá, depois foi jantar e tudo E quando voltaram, a moto dos amigos dele tava suja de água suja, né, sujaram as motos E na dele conseguiram abrir a tampinha do motor, aí o cara virou areia lá dentro Foi muita sacanagem, né cara, pô, é muito triste o negócio desse Mas aí ele acionou o seguro e hoje a seguradora, né, no dia 1º já foi lá e já buscou E vai levar pra cidade dele lá pra, é, porque tá na garantia ainda A moto é nova, né, acho que tá com 10 mil quilômetros parece, rodado Então já vai levar lá pra dar um talento no motor lá e deixar tudo zero Então ficou aí, né, o pessoal, muita gente entrou em contato querendo ajudar Pessoal motociclista lá de Porto Seguro querendo dar um auxílio, uma ajuda Valeu aí pessoal, obrigadão mesmo, né Teve até um outro rapaz lá de, acho que ele é de Arraial da Ajuda Ele falou que já fizeram isso na moto dele lá na Abroça Ele falou que parou na praça lá, quando foi pegar a moto depois tinha virado areia dentro do motor da moto E a escadeira do cara ainda tampou, foi ver depois, né Então é muito triste, né, ver um ato desse aí Que é, não tem explicação, né O que que leva a pessoa a fazer um negócio desse aí Mas aí tá aí, graças a Deus foi resolvido Né, agora o motociclista ainda pro concessionário Se Deus quiser vai dar tudo certinho E obrigado aí pela força Obrigado quem acompanhou aí Segue a gente aí, vai ter muita dica de manutenção Né, o canal é um canal de manutenção Deixo muitas dicas Vou dar uma melhorada no Instagram aí, tá Colocar mais vídeos O Instagram tava meio parado, mas vou movimentar Então peço você que siga Já tem muita dica de manutenção bacana Vocês vão gostar, beleza? Valeu!